Mais uma vez, saúdo a todos, uma paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, por favor, capítulo 1º tem um texto coincidíssimo, mas está no meu coração, para falar-lhes de experiências vividas. O primeiro livro de Samuel, versículo 7, por diante. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor, assim a sua, a outra, e a irritava, pelo que chorava e não comia. Recapitulando, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucanas lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que dez filhos? Versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Amém? Quero estar sentados, por favor. Queridos, quero de uma forma carinhosa, agradecer a Deus, pelo privilégio, digo mais uma vez, de participar da Cibempe, externando a minha gratidão ao pastor Elias, Missionária Lígia, a todos que compõem esta igreja, as missionárias, os pastores, a diretoria, Enfim, a minha gratidão extensiva a todos que me deram esta oportunidade. Quero agradecer carinhosamente ao carinho do pastor Berg em me contactar, sua família, pastor Oseias, o carinho com a missionária Paula de me conduzir do hotel aqui e vice-versa, Queridos, quando nós analisamos a proposta temática, existe alguns pormenores, tendo em vista que o texto proposto fala da chamada, mulheres chamadas para viver, um propósito. Então não é para um momento. E como sei, esta noite, passei a noite quase toda em clara, e analisando que esta manhã eu não estaria ministrando para Mulheres Maravilhas, para super-heróis, mas analisando dentro do contexto psicológico, psicossomático, as pressões oriundas de um propósito, e me veio a consciência de que vou estar falando para pessoas frágeis, passíveis de erros, bombardeadas 24 horas por dia. Então me veio ao coração esta experiência muito conhecida, porque o texto diz todas as coisas, contribuem. Para nós lermos, uma história já vivida é fácil, o difícil é viver a história. Então, quando nós analisamos o texto e o contexto, quero tomá-lo como experiências e aplicabilidade para os dias que vivemos, pois se nós analisarmos o contexto bíblico, a história é a mesma. Mudaram os personagens. Mas as exigências são as mesmas, o Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo. Então eu quero, minha tênis, que você não caiu de paraquedas. Você não apareceu na história porque alguém gosta de você ou porque você é A ou B. mas é porque Deus te viu. E em você ele teve um propósito. Para entendermos o texto e conciliar ao tema, é preciso observar o que estava acontecendo. Os irmãos vão te convir que no momento que Deus coloca Israel na terra prometida, cumprindo a promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, então era a hora de Israel viver o melhor de Deus. Porque Deus cumpriu o que prometera e colocou o seu povo na terra que manava leite e mel. O interessante é que a Bíblia enfatiza que no capítulo 2 de Juízes o povo já está entronizado na terra. Mas no versículo 10 surge uma geração nova que não levou em conta a história do passado. E o texto diz que essa nova geração não conhecia Deus e nem os seus milagres. Ora, se partirmos do pressuposto cultural de Josué capítulo 4 bíblico que quando o povo cruzou o Jordão Deus estabeleceu o memorial para que aonde o arraial fosse posto na terra prometida aquelas pedras teriam que estar em destaque como memorial para a nova geração não esquecer do que Deus fez? Então, é um contraponto a dizer que eles não conheciam. O contexto cultural diz que todas as vezes era óbvio e obrigatório o pai passar para os filhos quem era Deus, o que ele fez através dos tempos. então isso implica dizer que esta nova geração não levou em conta a história não fez caso de quem passou não teve experiências no passado e quis viver do jeito que quis esquecendo que havia princípios esquecendo que haviam parâmetros e comprometimentos então a Bíblia diz que esta geração começou a querer viver do jeito que queria e pazem se você lê o último versículo do livro dos juízes arrepia está escrito que não havia em Israel nem rei nem líderes e cada um fazia o que queria então se você analisar o fim do livro dos juízes termina em um contexto caótico frio sem vida o livro de Ruth é uma obra que foi implementada mas se você ligar o período caótico vai emendar então quando você chega no capítulo primeiro de Samuel você vê um caos um caos espiritual que agora atingiu a cúpula sacerdotal a bíblia diz que o sumo sacerdote ali já não tinham forças para corrigir os seus filhos que eram responsáveis pelos cultos pelas ofertas o marasmo a frieza o obscuro chegou a cúpula e agora Deus queria promover vida e agora Deus queria promover avivamento mas olha para cima os filhos de Eli corrompidos olha para quem tinha nome estavam mais preocupados com o seu nome aí Deus vai intervir com um propósito e o interessante é que a bíblia fala que ele usa o óbvio mas improvável veja que aqui vai se unir dois filhos de crentes sem saber vivendo uma vida comum os irmãos lembram que eu falei um pouco antes de passagem que esta moça escrita na história foi criada para ser uma moça decente boa esposa cresceu na casa de pastor filha de pastor no contexto sacerdotal o rapaz cresceu na igreja e se tornaram alvo de Deus é aqui que pesa gente porque quando nós nos tornamos alvos de Deus geralmente quando eu tenho um plano um propósito chamo minha esposa converso e digo eu quero que você faça assim vai acontecer assim e nós vamos conseguir aqui Deus não ele não te diz nada ele só te escolhe quando ele resolve dizer ele só diz o começo mas ele não diz o meio porque se ele disser o meio você vai desistir ele só acredita então a bíblia diz que ele tinha urgência e o propósito dele era um grande avivamento aí a bíblia diz que ele junta Eucana e Eucana como no contexto cultural era um jovem que cresceu e os irmãos sabem que na época eu falo com um pouco de conhecimento de causa que na maioria das vezes sobretudo nesta época o rapaz só conhecia na maioria a moça no dia do casamento havia uma credibilidade familiar então ele já recebia a moça sabendo que aquela moça que a família acertou para ele era produtiva que aquela moça já era catequizada de tudo que era defeito e se aceitasse ela tinha que encarar a moça também pela sua vez sabia que a honra ao marido era o excepcional era algo prioritário e sabendo que o seu ventre daria honra ou desonra a família e ao marido por isso que ela era catequizada a proliferar aí agora Deus precisava de um propósito colocar em execução e diz a Bíblia que ele une Eucana e Ana e quando nós analisamos a Bíblia no contexto racional casam-se a banquetes a festa pois eram dois servos de Deus ninguém ninguém sabia a intenção de Deus aparentemente legalmente era um casamento qualquer era mais um então casam-se e desde o momento que o casamento é praticado eu como pai do noivo pastor o Zé como pai da noiva eu vou dizer para o meu filho daqui um ano eu quero o meu neto e ele também porque se daqui um ano o menino não nascer eu vou passar vergonha você vai perder honra então é inconcebível alterar o processo não é aceito evitar filhos culturalmente falando então casam-se festa só que sem saber foi chamada para viver um propósito uma intenção nas entrelinhas avivamento veja que o texto é taxativo partindo de um pressuposto lógico ela não tinha nenhum problema patológico que pudesse evitar ter filhos mas olha o que é viver um propósito a Bíblia dá-se-nos a entender que quando ele se relaciona pela primeira vez o próprio Deus fecha o útero sem dizer nada ele se roule a madre fechou se fechou estava aberta silencia primeiro ano doze meses não engravida e aonde estará a culpa não havia ressonância não havia tecnologia vamos esperar mais um ano veja que o tema é chamadas para viver não é o momento não é um dia não 24 horas vamos esperar mais um ano segundo ano a gravidez não vem então temos que nos reunir ambas famílias se reúnem porque a vergonha se tornou pública agora o vizinho vai olhar para mim como pai do noivo aí vamos nos reunir para tratar a causa e como não se pode resolver o problema paterno materno vamos tratar as questões cerimoniais primeiro chameu cana você não tem mais direito de voz nas reuniões da família você não tem mais direito de aconselhar os seus sobrinhos concernente ao matrimônio porque você se tornou desonrado as cunhadas as sogras chamam a Ana e diz projeto falido o meu irmão está sendo taxado de vergonha na rua e a culpa é sua então só tem um meio de você resolver esse problema porque você é uma vergonha para nós vai embora e deixa ele para outra que lhe dê honra cai fora projeto falido porque você tornou o meu irmão e a minha família é uma vergonha além da sua papai e mamãe chama Ana não podemos fazer nada filho você é opróbrio e chamar alguém de opróbrio é o mais alto nível da vergonha que um ser humano podia chegar não tem mais jeito filho então agora vem a pressão familiar vai embora cai fora razão dizia isso vai embora você não serve para nada mais só vergonha mas o motivo fez ela ficar o amor e o cana assume a vergonha mas a bíblia diz que ele amava tanto que não mandou ela embora e nem deixou ela ir porque projetos escolhidos por Deus você pode até não ir com a cara dele mas vai ter que engolir diga para quem está ao seu lado você pode até não gostar de mim mas vai ter que me suportar porque eu fui chamada para o propósito de Deus mas para que a vergonha saísse de eu cana penina entra veja que penina entra por circunstâncias por conveniência penina entra para afastar a vergonha de eu cana agora ela entra no cenário e Deus em silêncio primeiro ano de penina ela ela dá filhos ela tem gestação isso identifica o erro identifica e traz mais à tona a vergonha de Ana porque se penina concebeu o problema não está em eu cana e sim Ana a vergonha não é o cana e sim a Ana então olha o que acontece este fato joga ela para baixo porque traz a realidade então é aqui que começa o marasmo é aqui que muitas vezes mulheres homens amigos nós não entendemos o propósito de Deus se ele me conhece por dentro e por fora por que me jogou nessa por que me expôs se você aceitou se você topou se você quer privilégio seu encare ele não tem direito nem ele é Deus ele não pode te dar explicações é crer ou não é pegar ou largar é acreditar ou deixar de acreditar tem meio termo não aí é aqui que ela abre mão do amor os irmãos observam que no texto que nós lemos os versículos tem algumas ênfases entre ela comer e beber veja que isso é comum não era para estar no texto destacado repetido veja que o escritor diz ela não comia e não debia isso é natural o problema que não era questão física o problema que era espiritual porque se os irmãos ler era uma vez por ano que eles saiam da cidade e subia para siló para um culto como daqui um ano querendo Deus vocês estão aqui de novo então veja que esse congresso não é qualquer culto é um culto excepcional especial que é uma vez por ano muita gente ralou para estar aqui mas é tão especial que você chegou então aqui era mais do que isso porque ele subia uma vez por ano para sacrificar a Deus e adorar capítulo 7 de Levítico este comer e beber era a oferta de paz e de comunhão então uma vez por ano todos da linhagem sacerdotal subia participava dias lá em cima de adoração oferecia o sacrifício e a parte do sacrifício a família deles só dos sacerdotes e descendentes tinham o direito de comer e esta comida este alimento queria dizer eu estou em paz eu estou em comunhão vou participar quando você deixava de comer você tirava o seu direito e dava outro então veja que o que o escritor diz que de ano em ano Elcana pegava Penina pegava seus filhos pegava Ana e subia agora olha o que o escritor diz Penina passava o ano todo quietinha sem afrontar quando estava chegando a semana de subir para o congresso ela ela começava a relembrar o vergonha o projeto falido porque se eu irritar ela vai chegar lá em cima revoltada e não vai participar do culto e vai voltar pior do que subiu diga para quem está ao seu lado não larga o teu direito não valoriza mais os outros valoriza o propósito que Deus te chamou e vai dar certo tem muita gente que olha tanto para os defeitos que prioriza mais os outros do que a ele eu pastoreando uma igreja uma irmã bem conceituada chegou e disse pastor tinha uns 500 membros não dá mais para mim viver nessa congregação porque pastor ninguém gosta de mim aqui o povo só me olha com a cara feia é senta aqui vamos conversar quantas pessoas estão fazendo isso conversar umas 30 e quanto tem a igreja umas 50 e as 470 o que é que você diz dela tem gente que dá mais valor à minoria do que a maioria tem gente que dá valor mais àqueles que oprimem do que quem ama e ela colocou isso na cabeça veja que o escritor diz todos os anos toda vez que ele subia a casa do senhor a penina a irritava para ela chegar lá com a cabeça quente e abrir mão do seu direito era a lei perpétua tinham que comer por exemplo santa ceia eu só digo que estou em comunhão com Cristo e com a igreja e qual é a atividade participar do cálice e do sangue e no antigo testamento era o sacrifício quando comia e Deus só agem em coração quebrantado comunhão unido dê o que der mas vai ter que ter paz vai ter que ter união olha o que a bíblia diz se o teu irmão tu lembrar traz uma oferta boa para o congresso mas se tu lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra e oferta não volta primeiro lá veja quanto isso é importante independente do que ele fez reconcilia com ele e o propósito vai continuar se não não dá certo pergunta para quem está ao outro lado tem alguém com a bochecha grande terminando o congresso vai lá via porque fomos chamados para viver um propósito passava uma parte maior do ano dentro do escrito não há problema mas na semana de subir para adorar e sacrificar penina aproveitava e dizia vou tirar o couro dela ela chegava lá em cima tão revoltada porque não é fácil gente muitas 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 vezes a gente está num púlpito muitas vezes a gente está na fama mas você não sabe para manter o propósito como não é fácil é é por isso que eu disse que eu não estou pregando para supercrente nem para mulher maravilhas mas eu estou pregando para uma geração que vai sair desse congresso renovado penina entra na mídia se fosse hoje penina é o centro das atenções primeira oferta primeiro alimento primeiro direito penina Ana entrava pelo amor por isso porção dobrada se ele dava uma marmita penina ele dava duas a Ana ela não merecia pela legalidade mas era o amor que fazia isso mas a dor a angústia de viver o propósito em silêncio de Deus porque o problema não é o propósito o problema é o silêncio de Deus o problema é quando tiram o couro da gente e ele parece que não está vendo é quando nos machuca e ele parece que não está nem aí a gente ora ele não responde a gente grita ele nem diz nada então ela subia revoltada ano após anos quando chegava lá penina comia seus filhos e eu cana dava a ela e ela não queria se alimentar ela abria a mão do direito e enquanto ela fazia isso não comia não bebia Deus segura o propósito enquanto ela não reconhece que ela precisava enfrentar a situação como ela é Deus segura segundo alguns comentaristas como o Champry ele nos dá uma visão de que no mínimo onze anos porque quando se fala de penina está no plural filhos e filhas então partindo do pressuposto cerca de onze anos que penina aproveitava tirava paz tirava o sossego arrebentava com ela e ela chegava lá revoltada não comia não bebia não orava descia pior do que quando subiu não acontece que muitas vezes a gente volta do congresso pior do que quando a gente chegou mas se você entender o propósito de Deus e querer viver esse propósito vai sair diferente penina tem direito de onze anos partindo do pressuposto de tirar onda tirar sarro e ela descia pior do que o que subia e penina sempre com vitória primeiro ano imagina onze anos para subir passava dias tinha cargas que ia na frente depois de Elcana penina seus filhos e rebocada pelo amor Ana subia mas revoltada irritada é décimo primeiro ano você lembra que você leu o versículo nove veja que há outra repetição do comer e beber veja a importância disso de reconhecer os direitos décimo primeiro décimo segundo ano ela sobe e sobe revoltada quando penina vai fazer o procedimento normal que dá a poção dobrada a ela ela se porta do mesmo jeito chora amargurada aquela crítica quítica não quer comer não quer beber aí o cana não aguenta mais às vezes é preciso a gente levar um murro gente diga para quem está ao seu lado se for possível se for preciso eu vou te chacoalhar hoje para você acordar encarar a realidade penina come é na triste aí é o cana vai e olha para ela e questiona ana primeira vez onze anos depois por que você está chorando por que você não quer comer nem beber será que eu não sou melhor para você do que dez filhos ele estava dizendo ela tem dez filhos mas ela não tem o amor que eu tenho por você ela pode até estar na fama ela pode até estar na miga mas ela não tem o que eu tenho por você e você tem por mim eu te amo levanta a cabeça ana volta e pratica aí a ficha cai veja que quando ela leva essa chacoalhada a ficha cai e o escritor diz que ela resolveu comer ela resolveu bater na cara de penina com a boca fechada ela comendo ela estava dizendo penina eu não tenho nada contra você eu te amo penina eu vou participar vou comer porque eu estou em paz o meu coração não está irritado está tranquilo eu vou comer e vou beber quando ela come e bebe aí Deus disse agora o texto diz comeu e bebeu e fez o que se levantou e só se levanta quem está para baixo ela se levanta e vai quebrar protocolo e qual é o protocolo vai fazer o que deveria ter feito há 10 a 11 anos atrás ela vai orar ela não vai descer veja que ela não desce ela come ela bebe e não desce agora ela começa a rir aí penina vai começar a endoidar ela começa a rir levanta e em vez de descer triste ela agora vai jogar os pés de quem deve jogar a mágoa vai jogar toda a angústia de 11 anos para fora e vai para onde para o lugar da oração ela chega tão quebrantada que a bíblia mostra que ela quebra protocolo porque os judeus desde antes ora com rituais tudo tem um significado para não perder atenção eles para não tirar atenção cada passo para trás cada passo para frente tem um significado então ela entra e vai orar diferente passa uma hora passa duas horas aí o pastor o sumo sacerdote ali disse tem alguma coisa errada eu nunca vi ninguém orar desse jeito essa mulher deve estar bêbada aí vai até quando tu vai chegar aqui cheia de vinho embriagada ela cheia de Deus diz meu pastor ela poderia desabafar mas ela estava tão em paz que ela diz meu pastor eu não estou bêbada eu estou angustiada eu estou uma mulher frita mas eu vim para o lugar certo eu vim dizer a Deus que eu preciso que ele tire a minha vergonha eu preciso de um filho coágno alinhou qual era o propósito de Deus um avivamento e para vir um avivamento ele precisava de um menino e agora enquanto ela estava revoltada não alinhou agora alinha ela diz eu preciso de um filho homem aí Deus disse isso que eu quero também alinhou vai dar certo alinhou gente pergunta está alinhado quando alinhou ele disse que Deus conceda filha o desejo do teu coração vai em paz tu tens a minha bênção volta para a tenda come e bebe de novo dando tapa na cara de penina cabocla fechada e desce o morro quando desce o morro para casa aí Deus vai lá dentro aonde só ele vai no útero e diz agora vai abriu-lhe a made um ato errado fechou por onze anos quando ele abriu-lhe a madre naquela mesma noite partindo de um pressuposto racional Eucana como esposo a conheceu e ela começa a conceber vai ter mais um ano para frente é o suficiente para a barriga crescer dois meses conjecturando o cabelo vai ficando vindo os peizinhos vão começar a inchar e penina olha e diz procura um médico Ana isso é grave com quatro meses cinco meses o bucho a barriga vai ficando crescida dá para ouvir penina que costumava tirar onda dizer Ana eu estou desconfiada que é bássimo isso é ultra inflamado procura um médico dá oito meses ela agora já não liga mais para penina já começa a andar mais calçada para todo mundo ver é o propósito nove meses Nasce Samuel Penina olha e tem que engolir A vergonha foi tirada O propósito chegou Porque ela não desistiu Um ano, doze meses depois Ela agora recupera o direito de vontade De escolha Penina vai ter que subir Quero uma vez por ano Aí diz, Ana Vamos subir Ela agora bota o peito para frente e diz Esse ano eu não vou, meu amor Não O menino está muito novo E eu vou esperar desmamar Porque quando eu levar Eu não volto mais com ele Que eu prometi Ele é um propósito Sobe Penina e seus filhos E olhe que Penina não entra mais Em história de subida Nem descida Quando você lê o capítulo 1 Versículo 24 Você vai dizendo Que veio o ano Futuro Aí diz o texto Desmamando O menino Põe aí para mim Primeiro Samuel Capítulo 1 Versículo 24 Por favor Só para a gente chatear E ler E havendo O desmamado O desmamado Levou consigo Subiu E com o menino Ela leva o que? Três bezerros E um erfa de farinha E um oudre de vinho E o trouxe A casa do Senhor Em Siló Ou a Siló E era o menino Ainda criança Que isso implica dizer Desmamou o menino 11, 12, 13 anos Partindo de um pressuposto lógico Penina na frente Ana ainda rebocada Pelo amor Voltando cada vez pior Agora muda O menino Desmamou Agora ela tem direito Não só pelo amor Mas direito legal Então ela diz Agora eu vou subir Meu bem E o culto E a ação de graça Vai ter que levar Algumas coisas O que? Três bezerros De cevado 20 quilos De farinha E azeite Você manda Fia Vai subir Para Siló Os meninos De penina Já estão adultos E agora Vai ter que subir Imagina Quem vai puxar Os bois Que Samuel Era criança Quem é que vai Arrastar o boi O menino De penina Quem é que vai Botar o saco De farinha Nas costas Os meninos De penina Quem é que vai Carregar o azeite Os meninos De penina E penina E penina Se você puder Olha para quem está Ao teu lado Diga-me Faz um favor Depois Depois desse congresso Se tu encontrar Penina Por aí Diz a ela Que eu já estou Preparando os bois Para ela subir O monte É ela É ela e a família Dela Que vai levar Para saber Que o meu Deus Ainda é Deus De propósito O meu Deus Ainda honra Mulheres Chamadas Para viver Um propósito Sobem Quando chega lá em cima Ela vai direto Para a igreja E vai entregar O projeto Olha O que viver Um propósito É capaz de fazer Um dia após o outro A Bíblia diz Que quando ela entra Para entregar O menino Ao sumo sacerdote O culto Em ação de graça Ela se apresenta Pastor Cheguei Quem é você Filha Pastor O senhor Não lembra de mim Não Faço nem ideia O senhor Lembra de uma moça Que entrou aqui Poucos anos atrás Trista Angustiada E eu lhe disse Que eu queria Uma resposta de Deus E era um filho E o senhor Mandou em paz Sim O senhor Lembra que eu disse Que eu ia consagrar Ele a Deus Se fosse homem Sim Ele está aqui Pastor É você Filha Sim Sou Ei crente Dá uma olhadinha Para essa crente Que está do teu lado E olhando ela Diga Olhe bem para mim Grave a minha Fisionomia Porque quando a hora Chegar Você não vai ter Desculpa De dizer Que não me conhece Vai ter Que engolir Ainda hoje Eu encontro Pessoas Que dizem Eu não concordo Com o que Deus Te fez Tu saiu Do corte Da cana Do limpa Mato Tu é preto Não tem Aparência Adequada Para o que Tu vive Hoje Eu viajo Todos os meses Para fora Do país Hoje Esse mês Eu já vou Viajar Três vezes Para pregar Fora do país Indo, voltando Indo, voltando Eu não concordo Porque tem alguém Mais especial Mais arrumado Mais bonito Mais ajeitado Que você Eu digo O problema seu Que você gosta Ou não Que você queira Ou não É a graça De Deus Que me fez É o favor De Deus É o propósito É o propósito De Deus O menino Fica Ana Desce Com Penina E eu Cana E a história Continua Quando você Chegar em casa Ou até Hoje à tarde Vai ler O livro De Samuel Procura Os comentários Procura Dicionários Procura Encyclopedias Vai No Wikipedia E eu vou Te dar Mil reais Se você Me der O nome Dos filhos De Penina Foram muitos Mas não tem nome O propósito Era E não precisa Ir Não precisa Ir ao dicionário Como era o nome Do filho De Ana Como era o nome Do filho De Ana A mulher Que começou O capítulo Primeiro Para baixo A mulher Que começou O capítulo Primeiro Como vergonha Agora se torna Compositora No capítulo 2 A mulher Que começa A história Como vergonha Da família Vergonha Do marido Só Deus E vivendo Esse propósito Pode acontecer Ela se torna Compositora De hinos Que ia ficar Para a eternidade No capítulo 2 É um hino Que ela escreve Não é de ninguém É dela Cântico de Ana Louvô de Ana Hino de Ana E ela começa A contar a história Dizendo O meu coração Exalta Ao meu Deus E a minha força E o meu poder Está nele Porque Não há santo Como ele Ele é santo E não há outro Igual a ele Ela diz Ei Os que eram fortes Enfraqueceram Aquela que tinha Muito filho Parou de ter E a estéreo Começou a ter E teve logo Sete Porque O meu Deus É o que dá vida É o que tira É o que levanta É o que abate Ele fera Ele fara Ele fere Ele fere Ele saura Ele tira Do monte de esterco Do muturo Do cocô O pobre E o levanta Para a glória Do seu nome Olha o que ela diz No seu hino Ele tira Do esterco O esterco Você é educado Está no mais alto Baixo nível É aquilo Que o corpo Injeta Injeta É aquilo Que sobra Que não presta Para nada mais Ela vai no hino Colocar isso Ele é capaz De tirar Do monte De esterco O pobre O necessitado E faz ele Sentar entre palácio Entre príncipe Para mostrar Que ele é Deus Então pergunta Para quem está ao seu lado Vai continuar Vivendo o propósito Antes da lâmpada Se apagar Antes De escurecer O sumo sacerdote E grita Samuel 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 E ele pensava Que era ele Pastor O senhor Me chamou Não filho Vai dormir Aí ele vem De novo Samuel 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 Aí ele Entendeu O que era Deus Chamando o menino Quando o filisteu Pensou Que era o fim De Israel Aí Samuel Lá na frente Diz até aqui Nos ajudou O senhor Foi um provocador De um dos grandes Ou maiores Avivamento Da história Ele levantou A geração De Davi Então você Não caiu De paraquedas Você foi escolhida Para um propósito Então fique de pé Para o povo Lá de que você pode Assim Ainda de pé Se você pode Dá uma olhada Dá uma virada Para essa crente Que está do teu lado Ou esse crente Olha nos olhos Dela Olha nos olhos Dele Vira para ela Vira para ele Olha para mim Não E diga para ela Com todo carinho Diga Não estou nem aí Nem tente me explicar Como chegou No congresso Quero saber Como vai voltar Para casa Diga Vou voltar Vivendo o propósito Eu não vou desistir E diga Me faz um favor Se tu encontrar Penina por aí Diga que eu não sou Um projeto falido Eu sou um propósito Da mão de um Deus vivo E vou sair daqui Renovada Vou sair daqui Com a cabeça erguida Abraça ela Talvez ela Talvez ela chegou aqui Só os cacos Talvez ela chegou aqui Querendo desistir Ela não está aguentando mais O silêncio de Deus Chora um pouquinho Com ela Chora Diga para ela Que o propósito de Deus Ainda está de pé Ela não estará aqui Por acaso Ela está aqui Porque foi Deus Que chamou Foi Deus Que escolheu Para ela viver O propósito E que nesta manhã Deus está renovando O propósito Deixa eu ouvir O barulho De línguas estranhas Deixa eu ouvir O barulho Dos pratos Você vai comer Você vai beber E vai descer o monte Aleluia Penina saiu da história Os filhos de Penina Saiu da história Mas o propósito De Deus Ainda é pregado Até hoje E sempre vai continuar Pregado Porque é o propósito Que Deus escolheu Então profetiza Para ela Diga para ela Eu subo com você Fortalece ela Com teu abraço Diga para ela Mulher Você foi escolhida A dedo Não desista Renova ela Senhor Renova ela Senhor Renova ela Tu as conhece Por dentro E por fora A tua graça Não tem fim Cibempe Brasil Congresso de Mulheres Da AD Perus AD Perus Desde 1947 Abençoando O Brasil